Então chegou o Saga Sapura aqui no servidor chinês e nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês um pouquinho da sua gameplay e das minhas primeiras impressões que ainda não sei. Para falar a verdade eu testei ele aqui e eu ainda não consegui descobrir o potencial dele, mas eu gostaria muito que vocês me ajudassem nessa avaliação. Eu acredito que ele tem bastante potencial para ser jogado no meta, mas talvez tenha uma questão de builds, as builds que eu testei aqui não são umas builds tão uau assim também, mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Então ele teve bastante alterações, o ataque básico dele continua ainda do mesmo jeito, e de alto ele no level 1. Dá para esquipar o ataque básico dele, depende muito aí se você, mais com o Shun-MM seria interessante, mas dá para esquipar. A segunda skill também dá para esquipar, é somente para você ter o bônus de acerto de status para usar a confusão mais eficaz. Aqui é muito importante, de preferência que dá level 5 nessa skill aqui para ele não zerar o seu contador, que ele gera 12 contadores no level 5. Tem aqui 10, 8, 6 e 5, então quando zerar você vai ter que reativar essa habilidade novamente e aí meio que o DPS dele diminui bastante, tá? Ele também aqui, é o nerf de ataque e defesa, ele vai nerfar os inimigos, 15% no level máximo, 10% no level 3. Nerf de speed, então pode alterar a speed aí, 5%, tá? Aqui é a reflexão, a anulação de shield, mas eu não vi isso em ação. Eu não vi nem o shield sumindo, vamos ver se eu trago aqui, vou fazer algumas gameplays aqui para vocês, mas antes que eu enfrentei o Shiro Divino eu não vi o shield acabando. E esses 25% aqui, é o buff que ele recebe aí de resistência a dano, para ele tankar mais. Então a única mecânica defensiva que ele tem, já que ele é um personagem papel, é quando ele tem na outra dimensão, ele vai ficar um pouco mais resistente. Sem outra dimensão ele vai ser um personagem muito, muito papel mesmo, tá? É outro detalhe aqui também, nessa skill eu não consegui testar que ele teve uma ação aqui, que pode destacar até 10 vezes, mas não fica claro o que é esse stack dele, como é que faz para destacar, eu fiquei confuso. Na tradução aqui fica, cada vez que você utiliza a Stardust Galaxy, né, o segmento de dano aumenta em um segmento para cada 10 segmentos. Então, não sei se o dano dele aumenta quando ele tiver com mais de 10 selos, porque parece que ele tem um dano maior, né, quando ele tem mais de 10 selos, mas enfim. Tá um pouquinho nebuloso aí, essa parte aí dos 10 segmentos dele, eu acho que pode ser isso, mas também pode, não sei. Então vamos fazer alguns testes aqui, né, deixa eu colocar o albafo aqui, fazer algumas gameplays para vocês verem. É, o nosso Oneiros, nos testes que eu fiz em live, o dano adicional que ele aplica é de 9%, né, que quando alguém do seu time causa, o Oneiros volta nele, então o Oneiros fica mais viável aí no meta, com o Saga, com o Shura, devolvendo aí ataque, né, e se vocês quiserem ver a live completa também, trazendo mais algumas gameplays, mais alguns testes, eu tenho quase uma hora de gameplay adicional lá, montando o build, eu vou deixar no comentário fixado também, e aproveitar esse momento, né, para quem quiser, né, deixar aquela moral se inscrevendo lá, ainda não é inscrito no canal, eu vou agradecer muito, tá. Vamos testar essa primeira build aqui com vocês, e aí vocês vão vendo um pouquinho da gameplay dele, não sei se passar replay, mas... ou enfrentar alguns caras no alto também, esperando enfrentar caras no alto aqui também. Vamos lá, fazer aqui o... Aparecer, então ele só tem que gastar um de energia, né, para ele ativar o plano dele. Aí ativou, então parece que ele gastou, ele causou mais dano na Artemis, vocês repararam, né, e a Artemis tomou um dano adicional ali, em quem eu mirar. Isso aqui não ficou claro na tradução. Porque a Artemis é uma personagem mais tanque que o Milo, né, ou Milo anulou alguns Ricks, não sei. Então tá vendo ali, ó, o Orfeu causando dano em todo mundo, o personagem que vai atacar em área vai ser muito... e RIP e Milo, né, em dicas de passagem. E Milo, cada dia mais fraco no meta. Então ele com o Orfeu, eu gostei, né, ele com atacantes em área em geral, eu gostei dessa galera que causa vários Ricks, igual eu, o Orfeu, dando pincelado. Vai ser interessante eu esqueci de esconder o Orfeu. É bom que a luta dura um pouquinho mais, né. Então aí vocês vão ver o Shiryu Divino, e vamos ver... E agora vai aparecer o Shield dele sumindo, e eu boiei, né. Vamos dar um duplo turno pra ele aqui, ó. Um Buff nele, se ele causar mais dano, vamos defar a cura. E aí, ó, ele colocou o Shield ali no Death Tool, colocou o Shield nele. Olha lá, o Shield do Shiryu não põe embora. Então tem alguma coisa nebulosa nesse texto aí que eu não estou entendendo. E que coisa mesmo que esse cara, não, ele tá de Hocker e Hocker 0%, é isso? E aí, ó, o Shield do Shiryu Divino, eu vou dar o dano dele, mas o dano dele é buffado, tá, galera. Vou ter que prestar atenção nisso, que agora o dano dele pode parecer um pouquinho maior, embora tá geral ali com o Shield, né. Mais da metade do time já tá com o Shield. Deixa eu colocar aqui no... Ele, porque o vídeo é dele, né, então... Aqui, o que vai acontecer? Eu tô com meus selos aqui, acho que o meu selo sumiu. Eu vou ter que ativar o plano novamente, né. Ó zica isso, cara. Viu? Quanto é o build de que tem múltiplos turnos, é zica, hein, isso daí. Deixa eu nerfar aqui, então, o dano que estão sofrendo e tal. Tem que dar um jeito de tirar essa galerinha aqui. O Shield do Shiryu foi embora? Ou eu que ranquei o Shield dele todinho? Agora não preste atenção. Ah, então deixa eu esconder aqui. Olha, ele tá com quantos selos aqui? Ele tá com 11, né. Vamos dar o buff nele aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Aí, ele tá com 10 camadas aqui, tá vendo? As camadas vão começar a reduzir. Espero que eu consiga jogar, né. Ah, tem 8 ali, camadas. Aplicou o Shield novamente em todo mundo. Ah, eu acho que ele não vai dar ataque adicional dele. Quando ele tem a outra dimensão, ele dá 2 ataques 4, né. E o 4 dele. Vai pro caixão. Agora deixa eu raiosar. Vamos fazer aqui aparecer. Mas eu posso tentar usar a confusão também, ó. A confusão, vamos usar no Milo. Usei a confusão, o Milo vai atacar o time dele. Que a gente é assim, cara. A gente é assim. Vamos atacar aqui também. Vamos ver o Milo rebentar. Será que o Shiryu vai dar contra-ataque nele? Agora fiquei nessa curiosidade. Ah, não vai dar porque a gente não vai conseguir ver. Vamos lá, vamos lá. O Milo rebentando aí o time dele. Bom, mas tá difícil o Milo jogar em que inferno, cara. Às vezes o Milo não chega, não. Aí, ó. Delicinha. Ah, gostei dessa vibe, hein. Gostei dessa vibe. Ai, que isso, cara. Ah, foi legal, cara. Foi legal. Isso aqui foi legal. Ah, confusão é confusão, né, velho. O lance é acertar. Mas ele fica com um acerto de status muito alto aí. Com a confusão. Ok, vamos pra nossa segunda luta aqui. O cara também tá com um inferno ali. Ah, e tem um problema também, né. O inferno. Qual que é? O Shura parece que ele já rouba a speed no início da luta. Ah lá, meu cano já ficou depois, velho. Tira todo o meu sincronismo. Até que aqui a Artemis, ela perdeu menos ponto de vida, né. Deixa eu ir no saga sapone dele aqui. Ó, agora... Vamos na Artemis. Artemis não deve estar de... Ele nerfou a minha... Ele usou a caça? Ele não usou a caça não. Ele nerfou demais aqui, né. O lance é que ele tá nerfando o ataque do inimigo. Ele tá nerfando a defesa do inimigo, né. Então o Morpheu vai causar um pouquinho mais de dano também. Ali o ataque dele causou menos dano porque ele já tava com a outra dimensão minha ativa. Então esse dá zika pra ele. Então vamos atacar ele aqui. Eu achei ele bacana com a build de cano. Só que no PVE, né. Ó, no PVE. Nos duários galácticos, a speed aqui são toda alterada, né. Que a Sasha nunca vai jogar depois, né. A Sasha vai jogar antes. Tem essas nuances aí também, né. Comparada com duários sagrados. Mas é uma build que eu gostaria de testar porque... Se o cano... Se o triângulo, ele acumula dano verdadeiro. Ele tá potencializando muito o dano do triângulo, né. Aí a gente poderia trocar aqui a Atena pra colocar o Shonsapuri que na live lá... Sugeriram pra mim, né. Só que aí teria que o cano dar ataque básico. Vamos usar aqui esse ataque. Vamos esconder ele aqui. Vamos aqui. Só que o nerf de ataque e de defesa dele é bem baixo, tá galera. Então, o inimigo só vai diminuir um pouquinho do dano. Mas, tipo... Talvez é o suficiente para... Talvez é o suficiente pra... O dano... É... Você tacar um pouquinho mais pra combar com... O nosso amigão... O Basca. É... Não estourou do jeito que eu gostaria que estourasse. Mas, enfim. Não deu ali a Marechal. Mas a gente vai rebentar aqui com o cano. Caso sobreviva. Aí ele vai usar dois... Não, o cano não vai sobreviver não, né. Ele virou lenda. Acabou o... O selo dele, tá vendo? Ó a zica é isso. Cara, por que que ele atacou ali? Eu não entendi por que que ele atacou, não. Ah, é o ataque básico dele, né. É que a gente vai perder, né. Com a Sasha ele combina muito bem, viu. Com a Sasha ele combina muito bem. O Shura já tá jogando... Porque... Eu aumentei muito a speed do... Do meu cano, né. Já virou lenda. Mas aí ele tem a Marechal ali, né. Meu plano tá ativo, né. Será que os efeitos dele passivo também estão ativos? Vamos ativar aqui. E aqui. A Marechal não tem energia. Aí pelo menos o taksapuro do inimigo tá jogando, tá, galera. Ah não, esse aqui é o plano da auto-dimensão dele, né. Ele tá com o desacelerador. Ele tá vendo? Ele usou dois ataques. Mas o segundo ataque dele, ele não coloca... Ele não coloca... É... O selo extra dele, né. A gente faz ver a lenda aqui, ó. Fazer a lenda aqui. E aí vai reviver ali, talvez o Shuro. Eu quero ver ela reviver no Shuro. Só pra ver se o Shuro já revive estacado, sabe. Vamos ver. Ele não tá estacado, mas ele revive com o Shield. Olha, ele tentou usar ali o Confusão. Ó, esse aí eu não tinha testado. Pô, se ele usar o Confusão e o plano estiver aberto, ele ainda vai dar ataque em área? Pô, vamos testar isso agora. Tá bom, lá. Rodada 1. Ativei o plano aqui dele. Ele vai dar ataque extra dele, tá certo? Mas ele não vai dar outro ataque extra aqui, ó. Tá vendo? Ele só dá no máximo um ataque extra. Então, segunda rodada, vamos dar a Confusão e ver se ele vai usar a Skill 4 dele possivelmente. Ah, cara. Agora ele ficou bem melhor do que eu imaginei, hein, véi. Ele vai virar um controle com ataque em área também. Ele vai ter só dificuldade de permanecer, né, com os selos dele. Lembrando que eu usei a Confusão. Eu acho que ele não somou aqui, né. Deixa eu ver de novo, mas acho que ele não acrescentou mais 3 ali. Vamos ver. Ó, vou usar a Confusão. Ele tá com 4 selos. Vamos ver se ele vai ficar com 7. É, ele não aceita, né. Viu? Ele permaneceu com 4. Então, pra ele ganhar os selos extra, né, eu vou ter que ativar a Skill 4 dele. Lembrando que se eu ativar a Skill 4 dele, ele vai ganhar os 3 selos, mas o ataque adicional não vai ganhar. Vamos testar com o ataque básico agora. É isso aí. Eu não cheguei a testar. Vamos aqui pra rodada 2. Vamos dar um ataque básico com ele e ver se ele vai dar o ataque em área, hein. Ah, cara, ele tá da hora, viu. Ele tá da hora. Nossa, agora ele tá uma outra vibe, velho. Tá uma outra vibe. Curti demais agora ele. Eu não tinha testado isso daqui na live. Pelo menos eu testei agora em vídeo com vocês. E esse aí é o Saga Sapuri. O próximo personagem de ataque em área. Eu curti, né, pra falar a verdade. Vendo ele que pode fazer uma build de confusão com um controle muito roubado. Só que aí a gente tem que ver quais vai ser a situação dele nos times meta, né. Como vocês puderam perceber aí na gameplay contra a build de tapinha. Ele não conseguiu manter as novas, né, os selos dele. Ele vai ter que ficar toda hora reativando o selo e dando somente um ataque em área. Diminuir bastante aí o DPS dele. Mas, no geral, eu não achei ele ruim, não. Eu só achei ele muito papel. Como vocês podem ver, ele tem uns status bem, bem fraco. Ele melhora aí a sua resistência a dano quando tá com outra dimensão. E ele também vai com... Aqui ele tá com o Speed S, mas eu não sei quantos que será a Speed dele verdadeira. Vamos ver aqui no Cogs. Não sei se... Às vezes eles dão um bait aqui no Cogs, né. Mas vamos ver aqui no Cogs... Quantos que fica a Speed dele. Pra saber se ele vai ficar muito lento ou não. Porque o problema dele é que já teve uma vez aqui que eu peguei, tipo, build de gelo. Aí congelou ele e ele não fez nada. Congelar ele, ele fica muito obsoleto na luta. Ao contrário de alguns que ainda consegue jogar, como a Obafka e tal. Então, aqui ele tem a Speed 461. Não sei se essa Speed vai bater não. 461 é muito Speed. Ok. Deve ter que ter 461. Ah, a Speed aqui eu não sei se ele vai ficar com 461 não. Eu achei 461 bem zoado. Nossa, 461 eu achei ele muito zoado ser 461, cara. Eu achei que foi um buff absurdo ele ficar com 461. Mas aí a gente só poderá ver assim que lançar ele no banner. E aí a gente pode conseguir verificar alguns jogadores usando ele. E aí a gente consegue verificar os status dele. Que ali tem personagens que as picks são alteradas, tá certo? Então é isso. Esse aí foi um pouquinho da gameplay do Saksapuri. Comenta aí o que vocês acharam. Eu achei legal, né? No meus testes da LAB tava flopando mais. Mas nessas gameplay aqui ele deu uma melhorada. Eu curti ele no geral. Mas eu acho que o Shuri Divino deve imitar mais do que ele. Mas vamos ver. Semana que vem vai ter ele no DG. E com certeza vocês estão ligados. Vai ter vídeo de Summons. E vídeo dele nos Duelos Galácticos também. Mas enquanto isso, comenta aí algumas dicas. Alguns testes, quem sabe. Até a próxima terça-feira que ele está disponível aqui nos Duelos Sagrados. Eu posso trazer um novo conteúdo sobre o Saksapuri. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho